Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivo pra cantar, abandona este Deus que se morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele, Jó, você não tem motivos, perder os seus bens, seus filhos, seus amigos, que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra, e o louvor, Eeeeeee, palmo pra ela, canta lá, baixo,